Sempre sorrindo, a vida é feita de sorrisos e disso a gente entende. Agora em Sertãozinho você tem Certe Água Comércio de Purificadores de Água. Especializada em venda, manutenção, assistência técnica de bebedores e purificadores de água natural e gelada, venda de peças e refis de todos os purificadores produzidos no Brasil. Agora também tem os melhores aparelhos de ar-condicionado do mercado. E ainda, você poderá pagar em seis vezes. Visite-nos e faça seu orçamento. Rua Candinha del Grande, 1169, em frente ao INSS. Aô, trechonado, isso é bom demais. Isso aí não tem ideia, não tem nada melhor, rapaz. Vai passar 500 anos a música boa. Isso aí perpetua, isso aí perpetua. Esse homem é um mito. É um mito. Esse homem é um mito, é de arrepiar escutar ele cantar. Você tá lembrando do teu avô, né? Não, isso lembra lá de trás. É muito de trás, lembra de outra vida pra trás. Outra vida pra trás. Tem que a esposa? Minha namorada aqui. Essa esposa? Minha namorada. Beijinho de amor? É, é. Com a música chonada dessa? É isso aí. Não tem nada melhor, não. Você é de Ribeirão Preto mesmo? De Ribeirão Preto. Faz o que em Ribeirão? Martelinho de ouro. Ah, vou falar aí, rapaz. Martelinho de ouro. Martelinho de ouro. Você tem que ter o carro lá que tem um amassadinho, que não compensa desamassar. Você leva lá, ele tem o repuxo, ele tem o martelinho pra acertar. Fica parecendo que nem bateu, nem precisa pintar, não é isso? Parece mágica. É, não é? Fica novo de novo. Qual que é o endereço do martelinho de ouro? É lá na Barão do Bananal, 445. O telefone pra contato? O telefone é 99772-3003. Lá tem site? O site ainda não tem, tá no forno. Ele vai fazer o site. Aí nós falamos o site. Aí nós falamos o site. Vamos mostrar lá como é que faz um desamassa lá? Lá vamos, vamos lá mostrar. Tá pinta também? Não, pintura ainda não. Você não pinta? Só o martelinho. Quer que eu levo lá pra você pintar? Não, quer não. Você pinta com o meu pinto. Eu não quero pintar não, velho. A gente vai passar lá e vai mostrar como é que eu desamassa. Tá bom, tá certo. Como é que você chama? Godoy. Dói, hein, Dói, Godoy. Dói, Godoy, Dói. Vai, é só procurar o Godoy. É só procurar a gente lá. Telefone? 99772-3003. Tá vendo aí? Faz sim, Godoy. É, pessoal, você tá vendo eu aqui de novo, vou entrevistar o Paulo Modo, você fala assim, ele é puxar, não é não. É que agora virou artista, vai tá cantando também. Além de tá legislando lá na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, trabalhando direito, levando um trabalho sério, votou lá junto com o partido contra, a favor do epítimo, deu sim lá, todo mundo viu lá na TV. Além disso, vem trabalhando pro Ribeirão Preto. Vem buscando aí arrumar a cidade, ajudar quem precisa dos munícipes. E tocando viola. E onde vem ver Sérgio Reis aí, né? Exatamente, Pedrão. Tá no sangue do Paulo Modos, com certeza, sou da família sertaneja. Me orgulha muito, Matheus, me convidar pra essa linda festa maravilhosa. E tá vindo aqui homenagear essa festa e o povo ribeirão pretano. Pedrão, você é uma figura, você é um cara exemplar, excelente pra Ribeirão Preto, cobrindo todas as festas, todos os eventos. Você tem ajudado muito na representação de Ribeirão Preto. E pra mim, tá com vocês aqui, é um orgulho muito grande. É um prazer, porque eu sou sertanejo, né? Sou lá de Araguari, de Minas Gerais, e lá só tinha moda de viola, né? É bom demais. E se você que tá precisando de alguma coisa, você é munícipe da cidade, teu bairro que tá com problema, é só ligar lá no gabinete dele. Qual que é o gabinete? Exatamente, o meu gabinete é o gabinete 17, tá lá na Câmara Municipal, no número 1.200-3607-4161. É isso aí, você viu aí. E além disso, você fala, o vereador não atende. Atende sim, você ligou lá, ele vai entrar em contato com o assessor dele, vai procurar te auxiliar e ele vai brigar por você. Ele vai tá nas costas do... O assessor só faz contato, quem resolve é ele. Ele vai lá e resolve o problema. Com certeza, Pedrão, você tem frequentado o nosso gabinete, você tá vendo como que é o nosso trabalho, sempre você tá lá, é intenso, sempre estamos presentes pra tá ajudando, fazendo o possível pra tá ajudando as pessoas. Um social muito lindo, o meu gabinete faz, tá? Se as pessoas quiserem, entrem em contato, que vai conhecer o social do Paulo Modas, aqui em Ribeirão Preto. Faço de coração. Obrigado, hein, Paulo. E nós já encerrando mais uma matéria do programa Agenda Comercial. E você fica com quem? Fica aí com a Catina no palco. Até a noite. Fui! Aí, essa faca aqui vai ser sorteada. Você manda o WhatsApp 97-400-9270 e você vai concorrer a faca. Lógico que a gente não vai dar pro primeiro que ligar, né? Vai fazer um sorteio, não é isso? Isso aí. E se você quer aprender a fazer com telaria, aprender a fazer uma faca, você vai ligar no 3630-8491. Vai falar com quem, né? Comigo, Marcos Cabete. Ah, e você que tá assistindo o programa agora, liga no WhatsApp 97-400-9270. Fala, Pedro, eu quero ganhar o canivete. Lá da comitiva. Lá da onde? Eu tô morando aqui em Ribeirão, mas eu sou mineiro mesmo, não tem jeito. Mineiro é bom, gente boa. Tem gente boa. Você não vê mineiro ruim, rapaz, tudo acolhedor. E qual que é o telefone? Vamos falar de novo o telefone. O telefone é 998-80-8187. Você olha lá no site, você vê os produtos, quer comprar? Eu não sei se... Vende pela internet também. Vendo, vendo pela internet. Tá facinho, vende pela internet. É o comitivo, é o brinquedo de luz. E a gente vai levar um... Olha aqui pra você ver. Presente lá da minha terra, São Sebastião do Paraíso. Dá até vergonha de falar, velho. Terra boa. Você manda o WhatsApp 97-400-9270 e vai ser sorteado. E é agora. Você é só mandar. E tem o DVD também, que ele falou que vai fornecer também. Olha que velha linda. Pediu e ainda a gente vai mandar a foto pra você personalizada em papel. Além do e-mail. Fechou. É isso aí. Vamos sortear alguma coisa no programa então? A gente vai lá e pega e faz uma promoção. Vamos, rádio MP3 agora. Com entrada USB, Bluetooth, completinho. Vamos. A gente vai lá na loja pegar o rádio. Ele vai falar que vai sortear. Você manda o WhatsApp 97-400-9470. Fala, Pedro. Eu quero ganhar o rádio, porque você está sorteando de MP3. Lá da loja. Loja São Sebastião. Nome da loja. Conecte Céu. Conecte Céu. Conectando você ao mundo. Então a gente vai fazer uma promoção. Você que está assistindo o meu programa aí no meu telespectador. Mais uma promoção. Você liga no 97-400-9270 e vai falar. Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza da mulher. Lógico. Mulher. Homem não. Só mulher. Quer ganhar. A Jô vai pegar e vai fazer o dia da beleza. Vou fazer. Aí o que você vai fazer? Vai fazer corte, penteado, colorometria. Vamos fazer um corte nela bonito. Uma maquiagem, né, Gislaine? E vai pintar o cabelo dela também. E de repente ela quer mudar o visual, a gente muda a cor do cabelo. Isso aí tudo de graça. Tudo de graça. E aí é o Espaço Jô, cabeleireiro, que está fazendo essa promoção. É. É só você entrar lá no WhatsApp e falar. Pedro, eu quero ganhar o dia da beleza no Espaço Jô. E a gente vai filmar lá ainda. Isso aí. Um antes e depois, né? Tudo bem. É isso aí. Vai mostrar o Espaço Jô pra você. Você vai ligar no WhatsApp 97-400-9270. Vai falar. Pedro, eu quero ir pro João Roque. E esse ano é de graça. E o Luiz tá dando convite aí, né Luiz? Sobrou pra mim, mas vamos lá, vamos comigo. E você não esquece não. Passa pro teu amigo, manda no Face, fala, vamos pro João Roque, vamos fazer caravana. Tem local pra caravana lá, não tem? Tem local pra todo mundo. Nós temos lá no site as cidades que tem as caravanas. Tem muita coisa pra tocar. Tá vendo aí? É só você entrar lá no site do João Roque e se cadastrar. Vê como vem com a caravana. Você vai ser bem orientado, vai estar organizado certinho. É só vir pra Ribeirão Preto. Vem pra cá, né Luiz? Um abraço. Mais uma promoção agenda comercial. Estou aqui aonde? Estou no choperia Chope Kramer. Onde você pode vir pra cá todo dia, toda hora. Fica aberto até que hora? Isso aí. Todos os dias das 9 às 18 e aos sábados das 9 às 15. Aí você vem pra cá, já tem o quê? A chopeira, já tem o chope aqui, ó. Chope Kramer. Você já tem o gelo, o carvão. Você quer vir pra cá, você vem, já encomenda ou liga pra cá e encomenda também. Eles vão entregar, não entrega também? Isso mesmo. Trabalhamos com delivery. Barris a partir de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Chope claro, escuro, o de vinho e o famoso Black Kramer. Chopeira elétrica e a gelo com gás. E vem a promoção aí, ó. A gente vai sortear 4 barril de 10 litros de chope. Não é 4 pra uma pessoa só, não. Vai sortear 1 pra cada pessoa. Você vai mandar o WhatsApp aí, 97-400-9270. Falar, Pedro, eu quero ganhar um barril de chope da choperia Kramer. Aí você vai vir pra cá e vai retirar aqui. Lógico que você vai ter até a chopeira, que ele vai fornecer pra você, pra você estar utilizando. Só que você vai ter que preencher uns dados aí, pra poder estar retirando esse equipamento, que é caro, e ficar de garantia alguma coisa. Ou o teu nome aí, pra saber onde vai estar a chopeira, pra não ter problema. Tem que fazer uma pesquisa, não é isso? É isso mesmo, é um cadastro simples, pra retirada do equipamento. Se você for nosso cliente e não precisa, se você for um cliente novo, você liga no 30430053. A Fernanda vai estar aqui pra auxiliar vocês, é muito tranquilo. É um cadastro normal, só pra retirar o equipamento mesmo. Então é isso aí, vai começar a sortear. São 10 barril de chope desse aqui, ó. Tá geladinho esse aqui, rapaz, olha. Dá vontade de beber. Quebre a cadeira. 10 barrilzinho, 4 barrilzinho. Então vai ser um por mês aí, a gente vai sorteando, vai começar agora essa semana. 974009270. Sábado agora, já tem o primeiro ganhador, hein. Vai pro ar. Beleza. Fica firme aí. Tchau, fui. Vamos sortear um slider de Rayabusa, com ponta de bronze e amortecimento. Aí você vai estar ganhando esse brinde aí que ele tá proporcionando, é você mandar o WhatsApp 974009270 e a gente faz o sorteio pra você, já leva pra você na sua residência. Vai lá. Ou vai lá na fábrica buscar. Pode ir lá buscar. Aí vai com o cliente lá pra ele chegar. Ou vai lá buscar. Vamos café. Tá combinado.